Depois do Mundial de Futebol, na semana que vem, os olhos do mundo continuam voltados para o Brasil. A partir de segunda-feira, o país vai sediar a sexta cúpula dos BRICS, que reúne além do Brasil, a China, a Rússia, a Índia e a África do Sul. Eles vão discutir a inclusão social e o desenvolvimento sustentável desses cinco países. A Rússia é o país mais extenso do mundo. São 17 milhões de quilômetros quadrados, duas vezes a superfície do Brasil. A China tem a maior população, 1 bilhão 350 milhões. Um de cada cinco habitantes do planeta vive ali. A Índia vem logo em seguida, com 1 bilhão e 200 milhões. A soma das riquezas produzidas na África do Sul é uma das maiores do continente e o Brasil é o mais extenso e populoso da América do Sul. Eles são os BRICS, sigla formada pelas iniciais, em inglês, dos cinco países. A sigla foi usada pela primeira vez em 2001 no estudo de um economista inglês para se referir a Brasil, Rússia, Índia e China. Países que juntos representavam uma parcela significativa da população e da produção mundial. Os encontros de ministros de relações exteriores desses países começaram em 2006. O primeiro encontro de líderes foi dois anos mais tarde, durante a reunião do G8 no Japão. A partir de 2009, as reuniões de cúpula ocorreram todos os anos. A primeira na Rússia, depois no Brasil, China, Índia e na África do Sul, que entrou no grupo em 2011. A primeira declaração que sai dessa reunião de cúpula é basicamente uma declaração no sentido de que, olha, nós somos grandes, estamos crescendo bastante e queremos ter uma voz mais ativa no cenário internacional, o que a gente chama de governança global. O primeiro resultado da atuação conjunta dos BRICS é uma proposta de mudança no Fundo Monetário Internacional, uma entidade que empresta dinheiro a países endividados, mas que para liberar o crédito impõe condições que muitas vezes prejudicam a população. O Brasil, por exemplo, recorreu ao fundo diversas vezes e para conseguir os empréstimos, precisou oferecer garantias que tiveram um custo para os brasileiros. Como fez, por exemplo, em 1999, um acordo da ordem de 40 bilhões de dólares. O que nós tivemos? Nós tivemos um aumento da taxa de embarque de voos internacionais, um aumento naquela época da CPMF, de 0,20 para 0,38. O dinheiro que vinha de Itaipu, que é a grande fornecedora de energia do sistema Furnas, também esteve porque estava rolada nesse acordo como garantia, porque é uma tarifa pública e o governo pode aumentar essa tarifa, portanto, extrair mais dinheiro da sociedade. Pela proposta de mudança, que depende ainda da aprovação dos Estados Unidos para entrar em vigor, os BRICS devem ter participação maior nas decisões do fundo, para, por exemplo, influir nas condições impostas pelo FMI. Isso afetaria o funcionamento da casa, as normas, as condicionalidades que são impostas, os critérios para concessão de empréstimo, o desenho de linhas de crédito, e isso qualificaria esses países como interlocutores diferenciados no cenário internacional, a partir do momento em que se materialize esse ganho, que é um ganho expressivo. Além das questões financeiras, representantes dos BRICS também se reúnem regularmente para discutir temas como agricultura, combate ao crime transnacional, ciência e tecnologia, saúde e educação. O BRICS começou com uma interlocução mais fluida e, ao longo do tempo, o número de áreas de cooperação entre si e a sua voz começou a ficar mais unívoca e mais fortalecida em uma série de temas. Então, com isso, o que se vê é que esse primeiro ciclo se encerra com um grande amadurecimento da relação entre os cinco países. E aí E aí Obrigado.